Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco. Lança sua nova conta digital, conta de pagamentos. Bits é a nova conta digital do Bradesco. É na era da informação digital, o Bradesco está atrasado. Mas tarde do que nunca é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Machado, gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos, por isso seu canal está deslanchando rumo ao milhão até o final do ano, antes disso, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão aí com vocês, Leandro meu filho, Deus te abençoe, Deus te guarde. O Bradesco cria Bits, uma nova empresa de carteiras digitais, e vai lançar dentro de alguns meses aí, para todo mundo, clientes e não clientes do banco. Vamos à nota então. Bradesco cria Bits, empresa de carteiras digitais e contas de pagamento. A Cielo foi escolhida como prestadora de serviços de tecnologia. O Bradesco anunciou nesta segunda-feira a criação do Bits, serviços financeiros, nova empresa do grupo que ingressa no mercado brasileiro de carteiras digitais e contas de pagamento. Por meio da nova empresa, o grupo passará a oferecer o produto Bits, que é uma carteira digital que possibilitará aos clientes armazenar dinheiro, fazer pagamentos, transferências, recebimentos, recarga de celular, pagamentos porque recode e compras online em uma ampla rede de aceitação, diz o banco. Acrescentando que passará a ter um portfólio ainda mais completo, promovendo inclusão digital e financeira a uma parcela relevante da população em um mercado em franca expansão. O Bradesco ressalta que o Bits é um resultado de um trabalho com grandes parceiros no intuito de garantir uma oferta diferenciada aos seus clientes com estruturas societárias e financeiras independentes. O Bits contará com a expertise e escala que o Bradesco oferece, assim como sua forte distribuição e solidez. O banco diz reafirmar com a Bits o compromisso de presença digital que tem sido o formato para a democratização de acesso aos serviços financeiros. A Cielo, por sua vez, informou que foi escolhida como prestadora de serviços de tecnologia do Bits. A carteira digital permitirá aos clientes, dentre outras possibilidades, adicionar dinheiro para fazer pagamentos de contas e boletos diretamente do celular, transferir valores entre contas Bits, efetuar TEDs e realizar compras em mais de 1,5 milhão de máquinas da Cielo, distribuídas em todo o país por meio do QR Code. A Cielo está orgulhosa por participar dessa iniciativa com Bits, que vai impulsionar o uso do celular como ferramenta de pagamentos e consolidar a posição da companhia como a provedora de uma plataforma tecnológica de ponta, afirma em nota Paulo Cáfara, presidente da Cielo. Além disso, as transações via QR Code geradas pelo usuário Bits em nossas máquinas ajudarão a expandir as receitas dos terminais. Ele lembra que o número de transações por QR Code processadas pela Cielo cresceu mais de 100% de junho a agosto. A Cielo é controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil. Portanto, o Bradesco anuncia a sua plataforma digital, conta de pagamentos, uma fintech de pagamentos no caso, a Bits, que vai entrar no mercado aí, trazendo soluções financeiras junto à plataforma de pagamentos. O Bradesco estava atrasado, literalmente, né? O Itaú lançou o IT, o Banco do Brasil lançou sua carteira digital primeiro, que inclusive o Bradesco, né? O Banco original tem o PicPay, né? A própria Banrisul lançou a sua Banrisul conta de pagamentos também. Até o Santander, né? Tem a conta de pagamentos, a Superdigital. Portanto, todo mundo tem uma conta digital aí, uma conta de pagamento e o Bradescão ficou pra trás, literalmente. Mais tarde do que nunca. Espero que com a Bits aí cresça realmente a plataforma e que venha trazer bons frutos aos clientes e os não clientes que chegando, vai chegar através do Bits como um cliente do Bradesco também, tá certo? E a Cielo, por trás, muito forte, literalmente, nas soluções digitais, também fortalece o time do Bits aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro digital aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Carlos Alexandre, um grande abraço. Lucas Neves, um grande abraço pra você também. Peixinho Rico, um grande abraço. Carlão e o E.C., um grande abraço, meu irmão. Jalen Barbosa, um grande abraço. Nelton Oscar, um grande abraço. Shirley de Oliveira, minha querida. Um grande abraço pra você também. Se cuida aí, estamos orando por você também aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.